O presidente da comissão, o vereador Cecílio Santos, abordou o papel da subprefeitura no desenvolvimento local do Campo Grande, convertida em distrito em 2015. O primeiro convidado para o debate foi Ronaldo Hipólito, ex-secretário de Serviços Públicos de Campinas e com longa experiência em áreas como gestão de resíduos sólidos. Na prefeitura como um todo, ele é muito deficitário, em todas as áreas precisa, mas em áreas que estão crescendo muito e desordenadamente, teríamos que ter uma fiscalização mais rígida. Não só na ocupação do solo, como também no descarte de resíduos nas beiras dos corvos, nos terrenos vazios, falta de limpeza de terrenos, tudo isso gera vetores de doenças. Então, para suprir tudo isso, a gente teria que ter uma subprefeitura que tem não só o nome de subprefeitura e o subprefeito, ela tem que ter uma estrutura mínima para isso. Para a professora da Unicamp, Muriel Gavira, que também fez parte da reunião, o tema gestão de resíduos sólidos é um problema crônico e importante de ser debatido. É uma questão que hoje em dia os meus estudantes relatam muito, é a maior preocupação dos jovens que estudam nas minhas disciplinas aqui da Unicamp, é a questão dos resíduos, poluição do ar também, resíduos e mobilidade. Então, é um tema muito importante porque a gente está percebendo, a gente vê claramente o acúmulo do resíduo do lixo e a gente percebe que muitos desses resíduos poderiam retornar reciclável ou retornar de alguma forma. A terceira convidada, a também professora da Unicamp, Ana Maria Nunes de Mendes, defendeu a união de esforços para a criação de um sistema de indicadores para monitorar a região do Campo Grande. A questão dos indicadores é muito importante e a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, o ideal seria vocês terem os indicadores da região, vocês mesmo administrarem esses indicadores nas diferentes esferas de atuação, resíduos, a coleta, etc. Mas eu entendo que construir indicador é um trabalho grande, é um trabalho delicado e aqui a gente se coloca também à disposição porque não somos ainda grandes especialistas na construção de indicadores, mas somos estudiosas dessa questão também. Nós procuramos sempre professores, especialistas que pesquisam a fundo essas questões que estamos trazendo para o debate aqui na Câmara. O desafio, por exemplo, de escuta à população, que é uma reclamação constante que a gente tem ouvido, mas também de execução de serviços públicos com qualidade. Penso que o planejamento e a escuta à população pelo subprefeito e executando tarefas com qualidade é fundamental. E a forma como fazer são os especialistas que pesquisam, que nos trazem informações, inclusive de outros países, de como estão sendo desenvolvidas essas tarefas em outros países. Então, julgo que fizemos um bom debate aqui e apontamentos que servem para qualificar a administração como um todo.